Para que a pessoa que você ama possa escutar o seu sofrimento, você vai precisar ter uma abordagem que não soe crítica, que não soe um julgamento. Porque quando a gente julga o outro e aponta o dedo para o outro, o que acontece? Essa pessoa vai gastar muito mais tempo e energia se defendendo. Ela acaba tendo só duas opções. Ou ela vai se rebelar e discordar de você, e não vai nem escutar aquilo que você está dizendo, ou ela pode se submeter. Pode ser que dê certo temporariamente. Só que se ela fizer isso a partir de críticas e de duras repreensões, ela tem a tendência a fazer isso simplesmente pelo medo da retaliação. E é daí que eu escuto muita gente dizendo, Vitor, eu até ameacei divorciar, eu ameacei tirar ele de casa, e aí ele resolveu se tratar durante um tempo. Só que esse tempo foi muito curto e logo ele prometeu que ia mudar, ele prometeu que faria diferente, mas daqui a pouco voltou tudo ao normal. Por que isso acontece? Porque se a gente motivar as pessoas através da culpa e do medo, a tendência é que essa pessoa faça o quê? Diga as coisas só para nos agradar, não mostre o que realmente está acontecendo, por medo de repreensões, e assim que a gente vira as costas, essa pessoa pode começar a voltar àquele comportamento anterior, porque ela está principalmente nesse momento motivada pelo medo. E tudo isso às custas de um desgaste muito grande no relacionamento.